Dando continuidade agora com a apresentação do projeto Autourbe Reurbe Anchieta, da Peabiru, Trabalhos Comunitários e Ambientais de São Paulo, Nunes Lopes, que também é um projeto que foi apoiado nesse último edital de 2022. Por favor. Bom dia, pessoal. Bom, a Camila já me apresentou, mais uma vez sou Nunes, sou arquiteto, faço parte da Peabiru, que é uma ONG, uma assessoria técnica lá de São Paulo, que já está fazendo 30 anos esse ano, fez 30 anos esse ano de atuação. Eu vou apresentar aqui um trabalho que a gente já tem uma parceria lá com a comunidade há 3 anos, desde 2019, e que desses 3 anos, os últimos 2 sempre têm tido algum apoio do CAL. Hora do CAL São Paulo e mais recentemente agora no último do CAL BR. Pode ir passando, tá? Aí, pode ir, pode ir. Essa ocupação chama Comunidade Anchieta, fica no bairro do Grajaú. Pode passar para a próxima. E aí, só um mapa para mostrar mais ou menos a localização, né? Não sei se está dando para ver direito esse pontinho vermelho aí, mais ou menos no centro. E aí a gente vê que ela está bem próxima. Quem não é de São Paulo não deve... Mas pode voltar um pouquinho, por favor? Aqui é a zona sul da cidade, né? E é uma área bem... É a área de mananciais da cidade, né? Então, bem cercada por represas. Então, essa represa maior aqui é a represa Billings. Então, você vê que a comunidade está bem do lado ali de um braço da represa. E do outro lado, lá mais para a direita, está outra grande represa lá da cidade, que é a Guarapiranga, né? Então, é uma área que tem conflitos fundiários, conflitos ambientais, precariedades, muitas precariedades habitacionais e urbanística, né? Então, é esse o contexto que a gente está... e sociais, principalmente, né? Que a gente está enfrentando aí nessa comunidade. Por outro lado, tem uma associação de moradores, né? Organizada, que faz a luta lá por moradia há mais de 10 anos, tal. E aí a gente foi somando aí a eles nesse processo. Aí pode ir passando, tá? Aí é um pouco histórico da comunidade. É uma área, é esse meio aqui, né? Esse vaziozão aí. Isso é uma foto de 2004. O conflito fundiário lá tem uma coisa bem interessante, assim, porque é o proprietário, é uma ONG também. E aí eles tinham uns projetos assistenciais, eles têm projetos com assistência social, de educação, tal, enfim. Só que eles ocupam, tipo, esse biquinho aqui, inferior do terreno. E toda essa área estava vazia, tal, enfim, numa doação que eles receberam de uma construtora. E aí eles nunca conseguiram dar utilização para essa área. E aí, em 2013, ela começou a ser ocupada. Pode ir passando, vou passar rapidinho aí, que mostra um pouco o histórico da ocupação, né? Então, é uma foto de 2013 ainda, sem ocupação. Depois, já próxima, já começa a aparecer, né? Aí já aparecem os primeiros barratos. Pode ir, pode ir, pode ir seguindo. E aí ela vai adensando. Pode ir, pode seguir. Aí, em 2019, foi quando a gente já entrou, já está nessa situação aqui, né? Então, toda a área praticamente ocupada. Ali tinha uma área que eles desocuparam, depois de um determinado momento que foi desapropriada, na verdade, para fazer uma escola. E isso é uma coisa muito inédita que tem nessa comunidade, que eles desocuparam toda a área da APP, né? Tem um córrego aí e tal, e eles preservam isso até hoje, assim, né? Os próprios moradores e tal. E aí, para te seguir, uma foto mais atual, já com a escola lá em andamento e tal, e uma foto da situação aí, como está a comunidade há dois anos atrás, né? Como estava e tal. Bom, pode ir, pode ir indo. O nosso trabalho, ele começou assim, ele foi feito lá em 2019, a gente fez um levantamento socioeconômico, aí uma fotinha do pessoal fazendo a entrevista com os moradores, pode ir indo. E aí a gente levantou mil, são mil famílias mais ou menos, 1.163 moradias, e aí mistura com comércio, espaços institucionais e tal, pode passar. Aí um diagnóstico de quantas crianças, idosos, pessoas com deficiência e tal. E também alguns mapas aí de renda familiar, né? Então, assim, era um levantamento para demonstrar o que era meio óbvio, assim, né? A maior parte da população numa situação de renda muito precária, né? E aqui, né? A maior parte entre um e dois salários mínimos. Muito pouca gente acima de dois salários mínimos, quase ninguém acima de três, chegando a três, né? Pode ir. Também olhando para os recortes de renda, então 50% da população se declarou parda e 20% pretas, ou seja, 70% da população negra, né? Pode ir. E aí, depois disso, a gente começou a fazer, de fato, um negócio que a gente chamou de plano geral de urbanização, né? Que é uma coisa assim, tá? A gente está falando de um contexto em que não há política pública, né? Especialmente no município de São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Então, a gente está falando aqui dessa década terrível aqui que a gente viveu nesses últimos anos, né? Então, a perspectiva de política pública, ela era praticamente nula, e ainda essa população vivendo sobre a situação lá do conflito fundiário, havia um processo de integração de posse e tal, enfim, né? E aí, o trabalho que a gente vem fazendo é de apoiar a população, apoiar as associações de moradores, a organização comunitária local, para fazer um processo de mitigação de riscos, de melhoria das condições de moradia e de urbanidade, né? Então, o projeto em si, ele tem um conceito que agora a gente está até um pouco de crise com ele, assim, né? Porque a gente vê que ele tem muitos limites, né? Mas que é uma lógica de a gente ir dialogando com os moradores para fazer um processo de auto-urbanização, né? Por isso chama auto-urbe, re-urbe, auto-urbanização e também numa perspectiva de se preparar para regularização, né? Então, organizar ali o território, os domicílios, abrir os espaços para vir à rua futuramente, para vir à urbanização, de fato, no futuro. Então, aí são algumas reuniões com os moradores que a gente fez para ir discutindo a situação atual e a que seria ideal ali para conseguir vir à urbanização depois, né? Pode seguir. Aí tem um mapa da situação, né? Da comunidade. E aí queria fazer um registro aqui, né? O pessoal do Maitá ajudou a gente aqui nesse trabalho, né? Então, foi eles que fizeram esse mapa, aquele primeiro mapa da direita lá, né? Então, fizeram lá o levantamento de drone, que o companheiro falou aqui mais cedo, e geraram esse mapa aí, que ele tem as curvas de nível, tudo certinho, né? Então, ele fica muito... É um levantamento planeltimétrico, assim, né? Feito a partir da restituição da foto aérea, né? É bastante preciso, assim, né? Então, é essa a base que a gente tem usado para fazer todos os projetos, fazer todo o trabalho lá, a partir do trabalho, da colaboração e dos companheiros, que antes chamava PITAR, né? E aí, a partir desse trabalho, a gente fez um primeiro plano aqui, né? Um plano que a gente chama aí de plano geral de urbanização, né? Que é de ir desenhando as quadras e tentando organizar as quadras para depois chegar em lotes, num projeto aí de parcelamento do solo, a partir daquela realidade que a gente verificou lá no plano geral de urbanização também, né? Então, a gente viu lá que tinha 1.063 famílias. Então, é um projeto para atender aí essas 1.000 famílias, sem ter remoção, sem ter despejo e tal, enfim. Qual que é a situação, gente? A gente chega aqui num contexto que é assim, é o projeto que é possível de ser executado dentro dessas condições, né? Dentro das condições dessas famílias, dentro dessas... Se eu fosse, eu, enquanto arquiteto, aqui, né? Vou chegar e falar, pô, qual que seria melhor aqui? Verticalizar algumas áreas, ter área verde, ter mais área verde em outras, né? Não fazer lote unifamiliar, tal, enfim. Só que isso precisa de Estado, isso precisa de poder público atuando, né? Não dá para a gente esperar que as famílias vão construir nessas condições, assim, né? Então, é um projetinho bem básico, assim mesmo, né? De lotezinho unifamiliar, que a família muda num primeiro momento em barraco mesmo, e depois ela vai mudando e vai melhorando, né? Pode ir, acho que eu estou falando muito, vai ficar muito extenso, né? Então, aí é como ficou um primeiro desenho, né? Do parcelamento, e aí, a partir disso, a gente ia dialogando lá com as famílias, né? Pode ir, pode seguir. Isso é um pouco a metodologia aí do trabalho que a gente foi, né? Então, a gente tem o... esses vermelhos são os barracos, né? Na verdade, esse perímetro, às vezes, é o barraco, e aí, essa hachura vermelha é a situação do barraco. Então, os barracos vermelhos são os mais delicados, assim, né? Que são barracos que estão na área do sistema viário, previsto, né? Os laranjas são barracos que estão entre dois lotes, então, ele precisa mexer no barraco, precisa mexer muito no barraco atual, para ele se adequar ao lote, e os amarelos são os que estão mais encaixados dentro de um lote ali, né? E aí, a pessoa poderia adequar um pedaço ali do barraco para ele ficar dentro do lote. Pode seguir. E aí, a gente ia com esse instrumental conversando aí com as famílias, né? Aqui é um outro que mostra, que mostra já, né? Esse a gente fez, por exemplo, a partir do edital que a gente escreveu para o CalBR aqui, né? Que tinha uma questão com risco, tal, enfim. Então, a gente identificou dentro da área, essa quadra, que tinha algumas questões com alagamento, né? Tem um desnível muito grande lá do ponto vermelho, lá para cá, né? Aqui a gente está já perto da PP, e aí é meio que uma linha de drenagem, esses barracos azul aí, né? Então, são os barracos que eles precisavam receber um tratamento, né? O ideal é eles serem removidos daí, porque eles alagam, né? Alagam sempre que chove, assim, né? E aí, a gente foi lá, dialoga com as famílias, tal, né? Faz a proposta, pode passar para a próxima? Faz a proposta de parcelamento, né? Aí, nesse caso, a gente encontrou uma área que daria para realocar algumas famílias, né? Nessa parte aqui embaixo, né? Colocar algumas famílias aí em lotes novos. E aí, a gente ia conversando com as famílias, então, elas vão saindo do barraco e indo lá para os lotes novos. E aí, a área que sobra, a gente consegue, a área que fica, né? Depois do barraco, a gente consegue implantar, implantar ali um lote numa situação mais bem organizada ali para a família poder se alocar e se afastar ali da situação de risco, né? Já construí de alvenaria e tal. Pode ir. Aí é um pouco o desenho de como vai fazendo esse joguinho de xadrez aí, né? Então, a família vai saindo do barraco para ir se alocando no lote e abrindo espaço para o vizinho e ir ocupando o que ficou, né? Pode ir. Bom, isso assim, o projeto, então, como eu disse anteriormente, né? O projeto, na perspectiva macro, assim, do projeto, é isso. A gente ia lá, marcava os lotes e falava para a família, olha, você desmonta seu barraco aqui e monta naquele espaço e aí você pode construir de alvenaria, pode construir de uma forma mais definitiva, assim, né? E a gente conseguiu, além dos apoios do CAL, a gente conseguiu um apoio aí de uma ONG chamada Celavip, de uma ONG internacional, que fornecia, na verdade, um valor para comprar material de construção. E aí a gente concebeu ali um projetinho, um processo de mutirão ali com algumas das famílias que a gente selecionou para construir esse empreendimento. Na verdade, assim, um dinheiro muito pequeno, um dinheiro muito irrisório, assim, que deu basicamente para a gente comprar o material para fazer a estrutura da casa, né? A gente não pode nem chamar aquilo da casa em si, né? Então, era um apoio para a família poder se mudar para o lote. E aí, para isso, também, a família teve que entrar com a mão de obra, né? Teve que fornecer a mão de obra e trabalhar também como um mutirão no projeto. No começo, foi 51 famílias, aí depois, agora a gente está terminando o projeto, está em 40, 40 famílias no trabalho, né? Aí, o que acontece? Nesse caso, tinha um pouco mais de possibilidade de a gente intervir mais nessa realocação, né? Porque a gente faz esse embrião lá com as famílias. Então, não é uma coisa totalmente à mercê ali do que a família fez. No projeto de parcelamento, ele tem três tipos de lote, assim, né? Deu lote sempre de 60 metros quadrados. Então, era lote de 5 por 12, 4 por 15 e tal. E a gente entrega lá, né? Marca o lote na casa da família e entregava para ela uma plantinha também com algumas sugestões de ocupação daquele lote. Que, assim, a família, a maioria nem segue, assim, né? Porque acaba indo lá, não, mas eu quero fazer um corredor, quero fazer outra coisa, tal, enfim. Ou não vai fazer, vai fazendo ao longo do tempo, tem mais gente na família, enfim. Nesse caso, nessas casas, que estão mais... Que foram os primeiros lotes que a gente conseguiu marcar, né? Aí a gente foi implementando algumas coisas do projeto. Pode passar para a próxima? Vai aparecer aqui na lateral um pouco disso, né? Então, esse é o lote de 4 por 15 e o lote 5 por 12. E aí a gente constrói essa estrutura dessa... Do cômodo com banheiro, né? Da cozinha, da sala cozinha com banheiro, né? Tanto numa situação quanto na outra. E aí pode passar para a próxima. E aí a família pode depois ocupar, né? Ocupar o fundo. Normalmente é um quarto ali, que ela faz no fundo, né? Ou a frente, pode passar para a próxima também. Ou a frente e tal. E a gente posiciona aí as janelas de uma forma que ele vai sendo obrigado a criar essas áreas de ventilação no miolo do lote, assim, né? Então, um jeito também de ocupar ao máximo esse lote, que é pequeno e tal, enfim. Mas com uma casa arejada, com iluminação, ventilação e tudo, né? Aí são algumas fotos. Aí pode me ir passando aí do processo de marcação dos lotes. Aqui, acho que dá para ver um pouco já o contexto depois, assim, né? Aquelas casas que estão mais na parte de cima, são casas que estão nos lotes marcados, né? E essas de baixo são áreas que a gente não interviu ainda, né? E aí revela até algumas situações, assim, conforme o tempo vai passando e a gente não consegue avançar na velocidade que as famílias esperam, algumas vão desencanando e construindo de alvenaria, né? Então, tem isso aqui que a gente está fazendo um prédio. E aí a gente vai ter que adequar o projeto, né? Já está adequando o projeto a essas situações que vão aparecendo, porque é uma casa que é meio impossível, assim, de você remover depois, né? Pelo menos com as condições que a gente tem ali de trabalho no território, né? Aí é meio a mesma coisa, né? Essas da esquerda aqui são as casas que já estão com o lote marcado, tudo, né? Essa rua foi a gente que abriu, né? E aqui a parte que ainda não teve intervenção, né? Meio mais do mesmo, só um outro ângulo e tal. Aí pode ir passando. Essa é uma foto do chão, né? Dessa área, então, esse lado de cá são as casas que foram marcadas. Então, você vê, né? Qual que é o ganho, né? Você tem a rua, mas a casa está no meio, né? Muitos barracos de madeira ainda, né? O cara construiu de madeira mesmo no lote. Outro já está subindo lá o segundo pavimento. Enfim, né? Ela vai se desenvolvendo bem no tempo e no recurso ali que as famílias têm, né? Pode ir passando. Aí são várias fotos desse contexto, né? Aí uma foto, essa é uma foto legal, assim, né? Que a gente marca, é uma quadra, é a esquina da quadra, né? E aí o morador fez exatamente a curva, a curvatura da quadra lá que a gente marcou e tal. E todo mundo falou, nossa, o que é isso? É uma casa redonda, né? Ele recuperou a curvatura ali da quadra, né? Pode ir. E aí é isso. São todos os lotes já marcados, né? E aí alguns, de novo, né? Alguns construaram de alvenaria, também uma alvenaria meio precária, assim, né? Com estrutura ruim, com estrutura não exatamente a melhor, tal, enfim. E outros vão fazendo de madeira mesmo. Também todos de madeira, uma parte de madeira, uma parte de alvenaria, né? E por aí vai. Aí são umas fotos já do processo do mutirão, né? Com as famílias que foram envolvidas aí nesse projeto da Casa Embrião. E aí umas fotinhas da construção das casas. A gente pode ir passando essas fotos, tá? É, rapidinho. Essas fotos aí, todos são moradores, né? E a gente fez uma seleção e uma formação com pedreiros ali da ocupação, que também são atendidos, né? A maioria deles são atendidos aí pelo projeto. E aí foi construindo as casas, né? Essa é a carinha da estrutura aí dos embriões. E é isso. Acho que tem mais uma foto das lideranças, tal, enfim, da equipe. É isso. Obrigado, gente.